Nós começamos essa edição do Bom Dia falando sobre o sufoco no transporte público. A Prefeitura da maior cidade do Brasil ameaça discredenciar as empresas de ônibus que já foram multadas por irregularidade no serviço. É isso, Renata. A medida foi anunciada depois que os funcionários de duas empresas entraram em greve por falta de pagamento em São Paulo. Milhares de pessoas ficaram sem transporte durante toda a quarta-feira. Nós vamos agora a São Paulo falar com o Rodrigo Bocardi para saber como é que está a circulação dos ônibus hoje. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Chico. Bom dia, Renata. Na Zona Oeste de São Paulo, a situação ainda é bastante complicada. A empresa Oak Tree, que atuava na região, decidiu ontem encerrar as atividades. Os funcionários estavam em greve desde sábado porque não recebiam salário. A repórter Cíntia Toledo sobrevoa a garagem da empresa. Cíntia, e agora? Como é que ficam as linhas que a Oak Tree operava, hein? Rodrigo, a gente vê aqui do alto, já viu muitos ônibus saírem aqui da garagem da Oak Tree, mas ela vai mesmo parar de operar. Por enquanto, foi acionado um plano de emergência. Mais pra frente, outras empresas que atuam na região devem assumir essas linhas que a Oak Tree operava. Eram nove no total. Essa empresa tinha 83 ônibus. A prefeitura, nesse plano de emergência, colocou cerca de 70 ônibus hoje nas ruas. É um plano que foi montado pra atender a esses passageiros, mas é um pouco menos do que tinha a Oak Tree. Por isso, os passageiros reclamam, dizem que está demorando mais pro ônibus passar e que a sinalização é ruim. Eles dizem que não aparece ali o nome da linha, então eles têm que parar, perguntar pro motorista. Uma situação ainda mais complicada aqui na zona oeste de São Paulo. Ontem teve greve na zona leste, essa greve já acabou, mas prejudicou muita gente. Por causa dessa confusão, a prefeitura analisa a possibilidade de voltar a ter uma estatal pra cuidar dos ônibus. Veja na reportagem. Ônibus parados e milhares de pessoas sem transporte. Hoje eu tenho por volta de 400 crianças me esperando na rede estadual de ensino e também na rede particular, que eram as horas da manhã que eu perdi. Funcionários de duas empresas cruzaram os braços por atrasos no pagamento de salários e benefícios. Houve dificuldade para pôr outros ônibus nas linhas afetadas, porque os grevistas impediram alguns deles de circular. A prefeitura informou que as empresas já foram advertidas, multadas por irregularidades nos serviços, como descumprir intervalos de partidas, e que agora podem ser descredenciadas. Eu penso que nós chegamos a um ponto limite de tolerância. Elas poderão chegar no limite a ser descredenciadas, porque eu penso que as multas não estão resolvendo a questão. Segundo a Secretaria de Transportes, São Paulo conta com uma frota de 15 mil ônibus. Nos horários de pico, circulam superlotados. Por dia são feitos 9 milhões e 800 mil embarques. O prefeito Fernando Haddad disse que não descarta a possibilidade de criar uma companhia municipal de ônibus aqui em São Paulo, e que já encomendou um estudo sobre o assunto. Segundo o prefeito, seria uma empresa para atuar em situações específicas, como a de greves, por exemplo. Você ter uma companhia estatal que pode atuar em caso de emergência para excluir os maus empresários e não prejudicar o serviço prestado à população. Caberia, eventualmente, para São Paulo de Transporte, e ela tem o poder de fazer isso, de intervir nessas empresas, tentar ver o que se passa verdadeiramente nessas empresas, se é um problema de má gestão, e a partir daí, tomar providências. Tudo isso no momento em que há um incentivo para as pessoas deixarem os carros em casa e usarem os ônibus, com a criação das faixas exclusivas. A licitação para renovar o sistema de ônibus da cidade, no valor de 46 bilhões de reais, está paralisada desde junho, por decisão do prefeito. Chico e Renata.